Se tirar agora, faz... Sim, aí quem vai decidir o que fazer? Vai ser nós mesmos, né? Não é, velho? Decide o quê? As coisas que é para botar aqui na casa, para fazer aí, moço. Não está certo, não. Sim, mas nós vamos decidir o que é para fazer? Nem eu e o Pachico vamos fazer as coisas direitinho? Tu não. É, meu amigo. Tu não. É, tu não sabe nem o que é para fazer na casa. Mas o Pachico está dizendo que quer tirar a parede. Vai amarrar na bigadela. Tu quer derrubar logo é toda. Pois é, meu amigo. Mas tem que fazer as coisas... É, Pachico, vem aqui. Marra o forro, é para botar, não é? Rapaz, fica mais bonito. Não, não tem um negócio de bonita aqui não, porra. Aqui não tem um negócio de terra. Ah, não. Verde e amarelo. Meu amigo, eu quero que você levanta logo essa merda aqui, ó. Levanta um negócio de fogo, você é para... Não, pode pedir o forro? Pode, pode pedir. Pode pedir. Pode pedir, pode. Olha aí, rapaz, você acaba decidindo, meu amigo. Eu não tenho que querer não, meu amigo. Eu tenho que dizer que a casa é minha. Tu tem que querer não, meu amigo. Dá valor no nosso serviço. É. Não, não fica feio. Tu vai fazer o negócio do coisa. Não é negócio de forro, não, Pachico. Você tem um negócio de fogo. Não, ó. O Pachico não é fácil que vai forrar, não. Porque ele não sabe mexer com o jeito, não. Não tem negócio de forro, não. Eu te avisa logo. Quem vai forrar é outro cara, meu amigo. Não é nem para fazer aquele piso lá. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos. Tchau.